LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ordinária Dê um da menina, encaixa na pita vai Rebola por cima, fã de essa pita vai Ó o canal do R10 do Pita, só lançamento Mas pode bem, já queremos mais Minha piroca e praxota, tem história demais Santa Maria Paris, que roubo na piroca Que não dá mais pra aconselhar Só corta, com a xota, sabe me fazer voltar Quer que o R10 do Pinta lança mais uma? Tenho certeza, vai se apaixonar Música 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 Música